Atenção Atenção Tudo é perigoso Tudo é divino e maravilhoso Atenção para o refrão É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte Atenção Para a estrofa e para o refrão Para o palavrão Para a palavra de ordem Atenção Para o samba e exaltação Atenção Tudo é perigoso Tudo é divino e maravilhoso Atenção para o refrão É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte Atenção Para as janelas no alto Atenção Atenção Ao pisar o asfalto Atenção Atenção Para o sangue É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte Atenção 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 Legenda Adriana Zanotto